Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo nesse livro aqui da Moranguinho 365 atividades desenhos para colorir, que foi um presente de uma seguidora, ela sabia que eu queria muito, ela conseguiu para mim. E o Ricardo Raiz de Brumenau e a Carolina Ribas querem ver um colorido neste livro aqui. E a Carolina pediu uma imagem específica, ela escolheu uma imagem aqui que eu colorisse, né? Então eu vou estar colorindo esta Moranguinho aqui, que ela me pediu, ela sentada no tronco, né? Com o gatinho. Eu vou estar prendendo essa página aqui, não é que ela vai me incomodar muito não, gente, até que ela incomoda pouco. Mas eu prefiro prender aqui atrás, tá? Só um instantinho aqui. Vou botar um binder aqui. Vou botar um binder bem pequenininho, que não vai me incomodar muito, né? Não vai me atrapalhar muito e eu fico mais livre para colorir, tá? Quando eu tiver condição... Deixa eu ver se está com duas páginas aqui. Não. Elas não são tão fininhas, não. São bem... São bem grossinhas. O lápis que eu escolhi foi esse aqui, tá? Esse da Arara Azul, esse aqui é uma caixa com 24 cores. Eu ainda não vi caixa com... Mas ele é premium, tá? Existe um Arara Azul que ele não é premium. Então ele não é tão bom, ele não é pigmentado. O premium, sim. O premium é pigmentado. Então quando vocês... Se vocês forem comprar esse lápis Bionique, esse da Arara Azul, esse coleção são terras do Brasil, vocês por favor, tá? Esse é bicho preguiça, mas tem outros... Outros... Outras capas na caixinha do lápis, tá? É o premium. Ele tem que estar escrito aqui premium para ele ser bem pigmentado, mais macio, tá? Porque o outro é mais durinho. E aquela coisa toda. Eu sei que tem gente aí que na época que eu fiz o vídeo, andou mostrando, disse que o lápis não era bom, mas não era o prêmio, tá? Então essa caixa foi escolhida. Inclusive, eu comprei esse lápis na papelaria Tave. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para falar, porque foi lá que eu encontrei na época. Eu não vi esse lápis para vender em outros lugares. Hoje em dia, a gente já encontra aí pela Shopee da vida, tá? Na Shopee a gente encontra praticamente tudo, tá? Que a gente não encontrava antes. Vou deixar a minha caixa aqui do lado, com os lápis já fora, com as pontas para fora, para me selecionar aí o que eu quero, porque eu não deixei nada pré-selecionado. Eu acho que eu vou começar pela pele dela. Eu vou estar usando esse aqui. É um lápis que também não tem nome de cor, nem número. Ele só vem dizendo Bionic Lápis de Cor, tá? E não encontramos nenhuma referência. Ele é um lápis triangular, mina de 3 milímetros, tá? Eu vou estar começando pela pele dela, como eu falei, né? Eu acho que eu vou ter que dar uma pontada, porque como o lápis ficou muito tempo parado, eu nem testei esse lápis, não. Até que já estava começando a mofar algumas pontas. não todas, mas algumas pontas desse lápis já estava com mofim. Aí, quando isso acontece, é bom que a gente aponte o lápis, porque o mofo faz a mina ficar seca demais, muito dura, tá? E também mancha. Na hora que você for pintar, se ele tem mofo aqui na mina, ele mancha tudo. deixa teu colorido cheio daquelas manchas do mofo. Então, temos sim, temos que estar usando o lápis, apontando o lápis, porque o lápis mofa. Eu coloco no armário aqui bem arejado, eu já até mostrei a vocês que a maioria dos meus lápis, a não ser aqueles lápis especial, né? Que é tom pastel, tons de pele, metálico, esse tipo de lápis, eu mantenho eles naquele armário ali, comprido. Armário para escritório. E no outro, que é uma estante para escritório, eu já mantenho eles ali, né? Na estante, é uma estante, é só uma prateleira onde eu coloco os lápis, e mesmo assim, mesmo eu colocando sílica, jogando ali por trás das caixinhas e tudo mais, mesmo assim, gente, mesmo assim, estão mofando. Tá? Eu estou passando uma segunda mão aqui para deixar mais pigmentado aqui para vocês. Eu passei uma mão leve do lápis, né? E vou passar no restante aqui da pele, já volto. Pele colorida, eu vou passar esse cinza aqui, né? Que é o único aí da caixa. Hoje está bem de leve, tá? Vou fazer o cinza bem de levinho. Já quebramos a pontinha do lápis. É porque ficou muito fina. Esse apontador que eu estou usando aqui, apontador de manivela aqui, ele deixa a ponta super fina. É, eu pensei em deixar ele branquinho. Mas depois eu falei, não, não vou deixar branquinho. Eu vou pintar aqui. Isso aqui não era a mão dela, gente, era o pezinho do coelho. Eu pintei de rosa. Sim. agora, vou pintar aqui dentro. Deixa eu ver. Qual o rosa mais claro? Aqui dentro da orelhinha, pintar de rosinha. Vou aproveitar aqui a orelhinha, vou estar fazendo a mesma coisa. o cabelo dela, vou estar usando um amarelo para fazer o louro do cabelo dela. Ah, não sei que cor o cabelo da morangue, gente. Vamos colorir de louro. Podia ser preto, marrom, podia ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Tá. Vamos fazer aquele cabelo bem de criança. Tá. Não vou fazer cabelo realista, mas sim um cabelo normal, gente. Nada cabelo fio a fio. um cabelo simples. Deixa eu ver aí. Tentar aproximar um pouco mais, que eu acho que eu tô muito longe. Acho não, né, gente? Tenho certeza. Eu não sei se vocês já perceberam que eu gosto muito de cabelo louro. vou sempre pintando as minhas menininhas, minhas bonequinhas com amarelo. Praticamente sempre, né? Vamos pintar minhas bonequinhas de cabelo amarelo. vamos lá. Bom, gente, eu acho que agora eu vou estar acabando de fazer aqui o cabelo dela e já volto aí com vocês pra já pular aí uma etapa do nosso trabalho. tá? Facilita bastante aí vocês seguirem o colorido. Bom, agora eu vou estar usando o laranja, é o único que tem na caixa, tá? Não tem laranja clara, laranja escura, laranja médio, é o único laranja, que é, acho que é um laranja, no caso aí é o laranja forte, né? vou estar passando aqui por cima, tá? A gente pode estar passando mais escuro primeiro, né? E depois a gente tá aí passando na outra cor, mas hoje eu tô fazendo diferente. Não é com todo lápis que você vai poder fazer isso, tá? Tem lápis que não vai se mesclar, não vai se misturar. Então, esse aqui eu sei que ele mescla, que ele é um lápis macio e eu também não quero nada muito assim forte, né? marcado, é algo bem disfarçado. Então, vai ficar o que eu quero. Então, aqui, ó, eu tô fazendo aqui em todo o contorno. podia já ter adiantado aí e tá fazendo só um pedacinho com vocês, mas eu resolvi fazer aqui praticamente, né? Praticamente não, fazer tudo aí, tá? Tem uns que eu vou tá fazendo só a pontinha aqui, o contorninho, é esse aqui, ó, a pontinha fininha se manteve. mas é também porque eu tô fazendo bem de leve aqui, porque como eu quero essa sombra bem discretíssima, né? Então, tô fazendo muito de leve. Eu passei essa sombra lá, tô passando do lado de cá também, passei dos dois lados, aqui. Só que do lado de cá passei mais suave ainda. Pronto. É bem sutil mesmo, gente. De repente eu achar que tem que colocar um pouquinho mais de sombra, de voltar, a gente volta. Aqui nas bochechas dela, eu acho que eu vou tá usando esse rosa aqui também, deixa eu ver. Tá usando, só que eu vou apontar ele porque ele não foi apontado, tá? Eu fiz a orelhinha ali do coelho, com aquela orelha super clarinha justamente por isso. Aqui também é bem clarinho também. vou aproveitar, vou passar esse outro aqui, deixa eu ver sem apontar ele tá colorindo. Não, nenhum dele, gente, nenhum dele está colorindo sem apontar, por quê? Porque tem muito tempo que eu não vou ser um mofo. Então, sem apontar, não vai. Às vezes, a pessoa apontar, mas de novo, aí a pessoa fala, ah, esse lápis não vale nada, não tem coordenada. Muitas vezes, ele vem com uma camada de cedo e você precisa tá apontando, ou então é um mofo, né? O mofo que causou esse problema. Bom, gente, passado isso aí, eu vou fazer o vestido dela, né? Vou fazer o vestido dela, acho que eu vou fazer com verde e água. Eu ia fazer de azul. Eu vou fazer com verde e água, gente. É. isso aí. Ainda não está, gente, ainda não está colorido. Vamos apontar, gente, sem pena. Não tem jeito. É que esse lápis aqui tem a ponta muito macia, gente. Olha a diferença depois que apontou. Não estava saindo cor nenhuma, gente, nenhuma mesmo. Apontou, a cor sai. Mas por que a cor sai? Porque antes a mina estava com a ponta seca. e agora não. Então, muitas vezes, quando a gente compra o lápis, ele chega em casa e está com uma camada de cera. Ou então, ele está muito tempo parado, ele está ressecado. Então, a gente precisa, mesmo que o lápis seja novo, a gente nunca usou, muitas vezes, a gente é obrigado a estar aparando as pontinhas para poder ativar a mina. Então, vocês perceberam como que está colorindo? a gente está aí na câmera. Já dei umas barradas aí, já devo ter dado uma boa sacudida. Está vendo? Tudo é questão de entender o que está acontecendo com o nosso lápis. Tem gente que fala, esse lápis comprei, chegou aqui em casa, eu usei, não sai cor, está horrível. aponte, aponte o lápis bem apontado para tirar bem aquela camada por fora para ver se ele realmente vai colorir ou não. Tá? Só fale mal do lápis depois que você tenha bastante certeza de que realmente ele não está funcionando no seu papel. Tem tipo de papel também que não combina com o lápis precisa de ser uma outra uma outra um outro tipo de papel. Tá? Eu vou estar eu não tenho o que tem verde água e tem aquele outro acúmulo, né? Eu não tenho, gente. Eu vou estar usando um verde mesmo aqui, ó. Para estar fazendo nessa sombrinha do vestido dela aqui, ó. Que vocês devem ter percebido que eu deixei. Então, essa parte é para ela estar mais escura porque é uma parte que está por baixo. Né? E o vestido também, ó. Ele tem umas dobrinhas, tá? O babadinho está criando aqui umas dobras, ó. Eu preciso que essas dobrinhas aí do vestido sejam mais escuras, né? Nessa cor aqui, tá? Poxa, mas eu não imaginei, né? Usar essa cor nesse verde água, é. Mas a gente tem que, né? A caixa só tem 24 lápis. Então, ó, aqui também, ó. Vou aproveitar essa cor aqui. Eu já estou com ela. Nem sabia que cor eu ia fazer em sapato. Estava pensando fazer em amarelo. Mas já vou focar nessa cor aqui. Eu espero que esteja vendo, né? Então, gente, já já foquei em usar esse aqui. Vou estar passando só no sapatinho. Logicamente, você já sabe que o outro sapato eu vou fazer da mesma cor. Lá por dentro, deixa eu ver aqui. esse aqui. Ó, esses quadradinhos, vou estar fazendo com esse escuro que eu usei lá com o batom dela. Tá? Fazer todos esses quadradinhos aí, ó. Tá vendo? aqui eu já coloquei. E agora, tá usando essa cor aqui, ó, que eu usei no vestidinho. vai fazer o fundinho aí do sapatinho inteiro. e vou lá fazer o outro sapato e já tô voltando. Tá? então, eu gostei dessa cor aqui, ó, vou estar fazendo aqui, ó, nesse lacinho dela do cabelo. Aqui, não vou estar fazendo com muita força, não, tá? Vou fazer clarinho. na frente tem tipo um botão de moranguinho, né? Vou estar usando esse rosa que eu usei antes aqui, gente. aqui tem uma espécie de folhinha do morango. Aqui, deixa eu ver. Não, não é esse. Deixa eu ver antes de fazer ponto. Eu tô fazendo ponto em tudo, gente. Individamente, não tem como você deixar sem ponto. então, aqui, ó, as sementinhas do morango é preta. Então, a gente vai estar fazendo preto. O morango ali também é vermelho. Em cima tem um verdinho. Eu já vou estar usando outro verde aqui, ó. E esse verde vai acabar ficando grande só por causa da pontação do lápis. então, aqui, eu vou tá fazendo aqui, ó, um pouquinho verde. Aqui, entrando aqui, não tem jeito, gente. A pontinha fina nesse lápis. Vou fazer também esse contorno aqui também desse verde. Tá? e vou passar o vermelho em tudo aqui, gente. Sujou um pouquinho aí de rosa, mas, ó, como é um morango. Então, deixa eu ver se esse verde fica aqui. Pega aqui em cima desse, deixa uma cor assim, por isso. É, acho que eu vou usar esse verde aqui pro olho dela também, gente. Por que não? Esse verde mais escuro. Então, nossa, menininha, só falta o colar. Colar, vou tá fazendo a mesma coisa. Tá fazendo aqui, ó, e vou tá fazendo esse coisinha aqui, ó, e não por aí, era o verde. Era o verde. Fica meio amarelo. Gente, eu tô fazendo aí uma mistura eba danada. Então, e aqui vermelho, como é bem pequenininho, não vou tá fazendo muito detalhe. É, nem sei se pegou, pegou. Esse gatinho também, o lacinho aqui, ó, tá fazendo a mesma coisa, gente. Meti a cabeça na câmera. O olhinho dele, já vou fazer um verdinho mais claro, nem sei se vai pegar. acho que sim. A pouquinho dele lá dentro, tô fazendo de rosinha, a pontinha do nariz também, aqui eu já fiz, né, e esse gatinho, não sei que cor eu vou fazer, deixa aí por enquanto. Esse tronco, eu vou tá fazendo ele aí de várias cores, gente. de várias cores, fazendo uma mescla, deixa acabar de apontar minha lápis. Aqui ainda não apontou tudo. Tem os marrom aqui. Então, vou assim, ó, nessas partes aqui, essas aqui do meio, algumas partes aqui, e como sempre, né, a pontinha finésima sempre vai quedando. Esse lápis não combina com ponta super fina, tá? Não combina, gente, não adianta que ele não combine. tá dando, né, acho que tá dando pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aí, né, né, fazer esse pedaço todo, aqui, dentro também, aqui também, então, aqui, e essa parte aqui, aqui assim também, então, a gente vai mesclando, gente, mesclando nessa madeira. Você vai passar aqui, ó, vai fazer uma sombra da perna dela aqui na madeira, aqui também, ó, aqui, e essa parte de dentro aqui, ó, também mais escura, assim, assim, a claridade tá batendo no meu olho, gente, não tô enxergando quase nada, nem sei se tá atando, mas acho que tá assim, e risquinho ali, eu acho que é da flor, né, parece que sim, é isso aqui, ó, é da flor, ó, esse troço fininho aqui, tá verde, isso é da flor, gente, eu acho, né, então, isso vai ficar verdinho, ó, aqui verdinho e não é aqui, ó, então, vai ter vários, vários detalhes, mais claro, mais escuro, e a gente vai adaptando, então, conforme a gente faz aqui, ó, a ponta vai ficando, umas partes, isso aí, e aí, cadê o, esse aqui, que cor é essa, ixi, não leva até um susto, esse aqui, eu vou usar tipo um blender, gente, vou usar tipo um blender, vou usar tipo um blender, vou fazer primeiro isso aqui, então, vamos lá, agora eu vou passar isso aqui, como se fosse um blender, em tudo aqui, ó, e aí a gente já harmoniza tudo, gente, então, a cor mais clara ficou por último, e eu tô passando em cima de tudo, como se fosse um blender, deixar essa madeira aí, assim, mesclada, tá, eu não preciso fazer as, as emendinhas de uma cor, ou outra, igualzinho, quando vocês fizerem, vocês coloquem aí, em qualquer lugar, tá, e, vai ficar legal, tá, a mesma coisa, eu vou fazer aqui agora, eu usei esse aqui, mais escuro, não foi, não, o outro, agora, eu vou estar usando, esse aqui, eu usei lá, o claro, ou melhor, o mais escuro, e agora, eu vou estar vendo com esse aqui, não necessariamente, igual, então, e, aquilo ali, não é, é, não tem problema, gente, não tem problema, vamos lá, com esse, é, é, para ficar manchado mesmo, gente, não é, para ficar aquela coisa, certinha, agora, com essa cor aqui, ó, vou passar em cima de tudo, e, vai, harmonizar, tá, e, veja, está usando um blender, eu poderia estar usando uma terceira cor, a terceira cor é essa, e, usar um blender, sim, poderia, depois, está usando um blender, mas, eu, além de estar usando esta cor, eu já estou usando ela como um blender, gente, aí, que tal, legal, então, é isso, essa parte aqui, quer ver, deixa eu achar aqui, essa parte aqui, ó, que eu fiz de, de marrom, aqui, ó, isso é um matinho, gente, e aqui também é uma pétala, então, já apaguei, tá, então, é, vou estar fazendo as, as folhas aqui, está usando esse mais escuro, aqui mais, parte de baixo aqui, aqui, e, parece, quando a gente vai colorir, que tem mais, mais, é, coisa do que tem, né, você, poxa, está tão, está tão cheio de detalhes, nem tanto, gente, aqui, gente, ó, tá dando pra ver, tá muito claro aqui no meu olho, eu uso óculos, né, gente, então, a luminosidade que vira de fora, que bate no meu óculos, me deixa ceguinha, olha, num lugar ou outro, tem esse matinho aqui, mais clarinho, então, a gente tem que, ó, ir amenizando ali, vou dar uma olhada ali, se tem outro lápis mais escuro, deixa eu ver se esse lápis aqui é verde, é esse lápis é verde, vou fazer a ponta, ver se ele fica bom ali naquele, naquele ladinho ali, deixa eu terminar aqui, o que que eu quero? Aqui, ó, as folhinhas, aonde eu não, cabe de, de colorir, ó, eu tô passando esse mais claro, não esquenta a cabeça aí, com esses farelinhos, fica grudado aí, não, é que o lápis, é, o apontador de manivela, aponta, e desse farelinho, eu tô com pressa, tô nem tirando, já deu uma cabeçada na câmera, gente, já dei uma cabeçada na câmera, ó, aqui também, ó, é verde, tá, esse verde aqui, mais escuro, eu vou tá aqui, ó, vai mudar um pouquinho, esse lado aqui, vai tá batendo, mais luz, tá, ou ninguém merece, ninguém merece, gente, ninguém, merece, e eu boto assim pra cá, faz tudo aqui, gente, esquece que a página não vai, não vai até lá, mas você vai até lá, então, não vai até lá, 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 Vamos lá. Aqui eu vou botar esse aqui, vai ficar diferente. É a mesma coisa aqui, gente. Deixa eu fazer aqui. E é isso aí. Deixa eu passar esse mais claro. Deixa eu passar aqui agora. Deixa eu passar aqui. 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 Deixa eu passar aqui com vocês. Minhas pétalas. Minhas pétalas. Cadê o lápis? Minhas pétalas. 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 vocês já vão entender o resto e com essa mais clara eu já também não vou deixar biquinho como sempre, eu arrebento a ponta e não vou tá fazendo biquinho não, gente isso eu vou fazer em tudo bom, gente, terminei aqui eu comecei com lápis mas terminei com verde pastel pastel seco usei esse aqui tá e no fundo eu usei o mais claro que foi esse aqui e pra finalizar em cima eu usei esse outro aqui pra ficar um pouquinho mais escuro o gatinho eu fiz com aquele lápis mais claro que eu usei pra mesclar aqui eu resolvi pintar ele porque não quis deixar branco se eu deixasse branco ia passar o giz pastel depois ia ter que apagar tudo tá então ficou assim tá a nossa moranguinho de hoje meu primeiro colorido desse livro aqui espero que vocês tenham gostado tá que o Ricardo Raiz de Brumendal e a Carolina Ribas também tenha gostado do colorido comentem nos vemos nos comentários nos próximos vídeos fiquem com Deus e tchau 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 Obrigado.